Programa Mulher, com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento, Construtora Pacaembu. Legenda por Sônia Ruberti Casar 2018. Nessa 17ª edição, Camila Piscine, idealizadora do evento, caprichou em cada detalhe. O tema casamento nunca esteve tão em alta. Novidades aparecem a todo momento e agitam o mercado de festas. O evento Casar trouxe o que há de melhor para os noivos. No programa Mulher de hoje, vamos conferir as principais tendências do setor. E nós estamos aqui diretamente do Casar 2018, num oferecimento da Construtora Pacaembu. E num casamento que não pode faltar, é claro, a noiva. Não é mesmo, Ana? Concordo, a noiva com certeza é a mais esperada e é a pessoa mais importante do casamento. Desculpa o noivo, né? Desculpa o noivo, mas a noiva é indispensável. Eu estou aqui ao lado dessa estilista linda, que é do Sul. De que cidade, Ana? Eu sou de Caxias do Sul e o Grande do Sul. Olha, Caxias do Sul, eu tenho uma grande amiga lá, que é a Odinha. Odinha, beijo grande pra você. Uma grande jornalista, né? Uma grande jornalista, muito querida. Ela é sempre super simpática, né? Nossa, ela é demais. E a estilista, a Ana Dotto. Ana Dotto, isso mesmo. Participante aqui, parceira do Casar 2018. Ana, a sua noiva maravilhosa, né? A Micaela, parabéns. Você está deslumbrante nesse vestido impecável da Ana. Obrigada, graças a Ana, né? Com esse vestido maravilhoso que eu amei de coração. Olha, Ana, no que você se inspirou pra fazer essa beldade aqui desse vestido lindo? Esse vestido, ele é um vestido da nossa linha Ready to Wear, que são vestidos que são semi-prontos. Ele é um vestido bem clássico, ele tem um cortisão princesa em Duchess, então, que é esse tecido mais pesado. E ele é todo bordado à mão, tem um detalhe nas costas também, que é bem bacana, com um pouquinho de transparência. É pra uma noiva mais clássica. E a pedraria também não pode faltar? Não, ele tem pontinhos de luz, então, em cristal lapidado e ele é todo bordado com mini pérolas. Olha, impecável. Um vestido desse hoje, no mercado, está valendo quanto? Um vestido assim, pra fazer sob medida, ele vai valer entre 8 e 15 mil. Ah, um preço razoável, bonito e a noiva fica toda elegante dentro do casamento, né? Isso mesmo, eu acho que é um vestido que ele tem um peso visual bacana pra noiva. E ele é aquele vestido que a gente olha assim, olha, essa é a noiva mesmo. Então, ele é super clássico, né? Ana, há quanto tempo você está no mercado como estilista? Eu me formei e eu já comecei a trabalhar. Então, fazem 4 anos que eu estou com a marca própria, no TLE, mas eu já trabalho com o mercado de casamentos com essa parte do bordado e a parte de trabalho mais manual entre 7 e 8 anos. Nossa, super nova, já atuante, dinâmica no mercado. E fala pra gente, por que você decidiu participar do Casar 2018? Eu trabalho no Rio Grande do Sul e quem me atende lá é a Pétalas Noivas, que trabalha com rendas, com tecidos, com pedrarias. Então, foram elas que me convidaram pra participar e eu vim aqui, então, fiquei muito feliz com o convite, né? Eu acho que o evento aqui é um dos melhores pro setor. E é a primeira vez que você participa? É a primeira vez que eu participo com a minha marca. Olha, parabéns, grande sucesso. Quem quiser te seguir no Instagram, qual é o seu endereço no Instagram? É anadotto, com dois T's, atelier. Parabéns, sucesso pra você. Muito obrigada. E parabéns pra Micaela, que é a modelo aqui no Casar 2018, da Ana Dotto, essa estilista, além de linda, muito talentosa, né? Parabéns, Micaela. Muito obrigada. A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado, com casas térreas não diminadas, de dois quartos e terrenos de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu. Ligue 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. 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 Personalização é tudo. Deixar o casamento cada vez mais com a cara dos noivos está em alta. A identidade visual começa nos convites e se estende por todos os detalhes da festa. Lembrancinhas, cardápios, cartões. Suzana Fujita apresenta uma linha completa de produtos personalizados para os mais diversos tipos de casamentos. Azar 2018, o programa Mulher está de volta. E agora eu estou aqui no stander da Suzana Fujita. Ela que faz os convites, os melhores convites do Brasil. E sabe quem é ela? Olha, nada mais, nada menos que a grande inspiradora da minha amiga, minha parceira, Laura Trench, do Estúdio das Três. Agora, quem vai fazer a entrevista com a Suzana Fujita é Laura Trench, claro. E olha com quem estou aqui, com a Suzana Fujita. Eu a conheci no evento da Constância e Zan e desde então nós trocamos figurinhas. Né, Suzana? E como que foi que você começou nesse mercado? Conte um pouquinho pra mim. Faz 15 anos que eu estou nesse mercado. Eu sou da área de marketing, sempre gostei de papelaria. E foi assim, buscando coisas novas, buscando coisas diferentes. Fiz alguns convites de casamento pra amigos. E foi uma coisa que foi crescendo no boca a boca. Foi uma coisa muito interessante, muito bacana. Eu inovei muitos conceitos nesse segmento de casamento. E foi assim que começou. Comecei pequenininha em casa. E graças a Deus que a gente foi crescendo, crescendo. E hoje estamos aí mandando convite pro mundo inteiro. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque não é só nível Brasil, né? Não é nível São Paulo. É nível Brasil, né? Exterior também. Isso. Eu acho que não existe mais a fronteira física, né? As pessoas entram em contato com a gente através do e-mail. Entram em contato com a gente através do Facebook. E a gente tem condições de atender as noivas que moram longe. Às vezes a gente mora... A gente manda convite pra fora de São Paulo, pra outros estados. E até pra outros continentes. Então é uma coisa assim que cresceu muito e é a tendência hoje em dia. É, eu também faço convite pra fora. Não cheguei ainda no teu nível fora do Brasil. Mas é fácil ir na região. E os meus convites eu mando as provas por WhatsApp, por e-mail. E é bacana, né? Conseguir fazer por esse veículo. Né? De... Rápido. Exatamente. Uma coisa muito interessante da gente ressaltar aqui. É a confiança que os clientes têm no nosso trabalho. Porque às vezes a gente não se encontra nenhuma vez, pessoalmente. A gente consegue desenvolver um trabalho de qualidade. Manda pro cliente. E o cliente gosta muito do resultado final. Então isso é uma coisa muito bacana. Muito obrigada pelo teu carinho com nós. Obrigada por ter participado do programa Mulher. E esse programa é um oferecimento da construtora Paquembu. Porque quem casa, quer casa, né? Depois que fizerem os convites, você tem que casar. E não pode morar com a sogra, né? Ninguém merece. Tem que comprar uma casa, né? E visitem a construtora Paquembu. Os bem-casados não podem faltar em nenhum casamento. A Keiko Amersonis, lá da Casa Lux Eventos, apreciando o que há de melhor aqui no Casar, né, Keiko? A Conceição é super conhecida. Ela é bem conceituada no mercado. Todo mundo conhece o bem-casado dela. E é mesmo o melhor bem-casado do Brasil. Você vai degustar agora. Vou, eles estão sendo muito generosos, estão distribuindo aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Então, agora deixa eu conversar com ela aqui, que é do... Do Bem-casados. Do Bem-casados Conceição, né? A Conceição não tá aqui hoje, né? Não, a Conceição não tá aqui hoje. Mas a Conceição atende o Brasil todo, é isso? Atende o Brasil todo, a gente via pra todo o Brasil. A gente tem alguns modelos aqui novos pra feira. Trouxemos flor de vinil, flor de camurça. Fala pra gente, a Conceição é bem-casados, ela tem site? Tem site, sim. É www.conceiçãobemcasados.com.br Olhem aí, então, noivinhas, você de Sorocaba e da região, vocês que querem, estão preparando seu casamento, dá uma entradinha aqui no site e veja toda a sofisticação e delicadeza dos Bem-casados da Conceição. Música A Paca Embu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga, um empreendimento planejado, com casas térreas não de minadas, de dois quartos e terrenos, de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800 730 2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Paca Embu. Música Olha, Casar 2018, agora eu estou ao lado do grande ícone, não digo nem brasileiro, mas de renome internacional, né, Everton? Porque esses anos de trabalho e de vitória que você tem engalgado nesses anos da sua vida, você já conquistou um talento internacional. Então, muito obrigado pelos elogios. Sabe que eu construí uma carreira toda, comecei com os meus pais fotografando, na época que eu ia no interior fotografar casamento com os pais e hoje estar aqui em São Paulo e ver o quanto o mundo mudou, mas o quanto as pessoas continuam amando ainda da mesma forma. Então, a fotografia, assim como o amor, eles andam sempre coesos. Uma coisa precisa da outra. A fotografia faz com que alguém lembre o quanto ama e eu fotografo isso a vida toda e o papai do céu deu a chance de os trabalhos irem mais longe e eu fico muito feliz. Olha, o Everton Rosa, claro que vocês já ouviram falar e já viram grandes fotos, porque o Everton Rosa também já fotografou a Ana Maria Braga, né, Everton? A Ana, ela ficou minha cliente e minha amiga em 2007, então já são 11 anos e a fotografia que eu fiz no dia do casamento dela é a fotografia que tem no estúdio dela. Então, decora parte do estúdio, o camarim dela, ela amou aquela foto. Isso acontece muito com a gente, a gente se apaixona por uma fotografia e geralmente essa fotografia tem a ver com quem nós somos por dentro, né? Então, quando a fotografia consegue trazer para a plástica aquilo que a pessoa tem dentro, geralmente essa foto fica para a vida toda. E é muito importante entendermos que a fotografia, ela é muito diferente de uma informação, né? Porque a informação é aquela que a gente manda muitas vezes pelo celular, uma imagem, e ela é deletada logo depois. A fotografia, ela fica para uma vida, para uma geração, ela marca. Então, nessa era de compartilhamentos, é importante entendermos a importância da fotografia versus uma informação momentânea. Olha, o Everton, ele dispensa comentários porque você também faz cursos online. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e fazer um desses seus cursos, onde, qual é o primeiro contato, Everton? Então, o site evertonrosa.com.br, ele é um site onde, entrando, guia para todos os nossos projetos. Quando se fala em curso, quando se fala em treinamento, aí é interessante também se cadastrar através do nosso Facebook, né? Do facebook.com.br Everton Rosa, porque as turmas abrem e geralmente fecham dentro de um tempo. Então, estar ali acompanhando faz com que tenha um entendimento de que momento abre uma turma nova. Everton Rosa faz toda a diferença no mercado fotográfico. Everton, uma boa fotografia tem que ter um bom olhar e a emoção, inspiração, conta? Eu acredito que a primeira coisa que uma mulher, quando contrata um fotógrafo, quer, ela quer ficar tão linda quanto o espelho. E eu tenho um propósito sempre, deixá-la ainda melhor. E é claro que a emoção certa com o ângulo certo faz todo sentido. Mas eu vejo que algumas emoções de ângulo errado as pessoas não querem mostrar. Então, em primeiríssimo lugar, eu acredito que o ângulo certo, a luz correta, ela faz todo sentido. E aí, com certeza, a verdade que se extrai daquilo que pode ser a emoção. E a emoção faz todo sentido quando nós estamos falando de amor, né? Que é um momento de muita emoção. Mas um álbum de casamento, ele não é só emoção. Ele é beleza, ele é arquitetura, ele é retrato, ele é família. Tem uma responsabilidade muito maior do que apenas uma emoção. Porque o olhar, geralmente, até pode mostrar medo na frente do padre, mas faz todo sentido. Ou na frente do rabino, na frente do pastor, mas faz sentido para aquele momento. Então, a construção de um álbum de casamento é como se fosse uma construção de um filme. É, Everton, para quem quer começar na carreira de fotógrafo, qual a sua primeira indicação? O primeiro passo, eu acredito que é entender se é fotógrafo. Se consegue olhar para o mundo e para as pessoas de uma forma diferente. A fotografia, antes de ser técnica, ela é o entendimento de que se você possui uma visão para isso, né? E se você, de fato, entender que possui a visão, é então estudar e aprender a técnica. E aí, depois que aprender a técnica, é então que começa tudo o resto, que é o quê? Por exemplo, hoje, para você ser fotógrafo, assim como qualquer outra área que precisa empreender para se vender, é necessário entender de marketing, de vendas, é importantíssimo entender de internet, enfim. São muitas competências para que a fotografia possa sustentar alguém, né? Porque, por exemplo, eu trabalhava no Bradesco, migrei para fotografia, mas meu pai já era fotógrafo. Então, eu respeitei um time, um tempo, quer dizer, o tempo para eu aprender a fazer muito bem a fotografia. Então, tudo tem seu tempo. Alguns conseguem muito rápido, outros um pouquinho mais devagar. Então, não cabe olhar para ninguém. Olhe para si mesmo e entenda qual é o momento certo. É, Verton, eu lembro que no Fator X do ano passado, você contou um fato muito interessante quando você começou na carreira de fotógrafo, que você estava no balcão atendendo lá no... Com os meus pais. Com os seus pais. E seu pai deixou tudo sobre a sua responsabilidade e foi roubado. É isso mesmo. Que foi aquilo o momento trágico da sua vida, mas que você fez daquilo um avanço na sua carreira, né? Verdade. Eu devia ter, o quê? Sete anos de idade? E naquela época, a família era sustentada a partir de fotografia de 3x4. E minha mãe ficou no quarto escuro e eu fiquei no atendimento. Isso quer dizer, nós morávamos e tínhamos o negócio no mesmo lugar. Só que eu tinha areia na frente, eu fui brincar na areia e alguém roubou a única câmera da família. Então, eu recebi uma bronca e aprendi... Senti o culpado. Senti o culpado, né? E aprendi que quando alguém te dá uma missão, você precisa ficar atento a ela. É isso aí. Então, não perca as esperanças. Se você, aconteceu algum fato, assim, que dificultou o seu momento profissional, não leve isso como uma derrota, mas sim como um trampolim para a sua vitória. Porque esses momentos são mais do que especiais. Programa Mulher, Construtora, Pacaembu e TVR. Música 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 Você assistiu programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Com oferecimento, Construtora Pacaembu. Música A Pacaembu Construtora traz para você o Residencial Vida Nova Itapetininga. Um empreendimento planejado, com casas térreas não diminadas, de dois quartos e terrenos, de 150 metros quadrados, a partir de R$ 121.990. Realize já o sonho da casa própria. Compareça no plantão de atendimento e saiba mais. Ligue 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. Escolha certo. Escolha Pacaembu. Música 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 Música